Espero que não achem a gente. A gente vai ficar bem. Será que a gente se conhecia na vida passada? Com certeza. Acho que já tivemos várias vidas juntas. Você podia ter sido minha mãe. É. Ou a gente pode ter sido... Cianesas? E os nossos pais nos mandaram para um show de horrores. Isso explica muita coisa. Verdade.